Pais e professores da creche João Pedro Castro Viejo na zona oeste de Ribeirão Preto estão enfrentando dificuldades com esse calorão nas salas de aula. Apesar de já estarem instalados, os aparelhos de ar-condicionado ainda não foram ligados pela concessionária de energia, o que tem causado desconforto para as crianças e os profissionais. Em plena onda de calor que atinge Ribeirão Preto, com temperaturas passando dos 40 graus, os pais e professores da CEI João Pedro Castro Viejo no Jardim Heitor Rigon estão revoltados com a demora na ligação dos aparelhos de ar-condicionado da creche. Os equipamentos foram instalados e estão prontos para o uso, mas até agora a concessionária de energia não realizou a ligação elétrica necessária. A alta temperatura tem assustado bastante a gente que é adulto, mas a gente ainda tem como recorrer, se refrescar a criança, ainda mais no poder da escola, que não está nos nossos olhos, fica mais difícil controlar e a gente sabe que se não tiver um bom refresco ali, pode acarretar um problema respiratório, algum problema de saúde que possa ser pior. É um desrespeito com as crianças, gente, de Ribeirão Preto. Não tem como. A CPFL deu o prazo aí de três meses até o final do ano, no caso, para estar vindo ligar o ar-condicionado para as crianças, só que é um descaso. Não tem como. O calor está excessivo. Ontem bateu 42 graus em Ribeirão Preto. Eles têm que dar uma forma de estar vindo aqui. A gente, como pai, não tolera isso, não aceita. A creche é a única da região que ainda não teve seus aparelhos de ar-condicionado ativados, o que está afetando diretamente o bem-estar das crianças, que não conseguem descansar nem se concentrar para as atividades por conta das altas temperaturas. Eu acho, assim, que deveria dar uma prioridade. Aqui nós temos crianças de quatro meses a três anos que ficam dez horas dentro da sala de aula, com dois ventiladores ligados. E eles dormem em caminhas que são de plástico. A gente tenta, coloca sem blusa, só com shortinho para dormir, tenta fazer o que dá para refrescar. Mas depois das onze horas, está marcando 41 graus dentro das salas de aula. Eles não conseguem descansar no período do sono deles, ficam agitados, ficam nervosos, ficam mais chorão. Lá nos bebês para dormir também está insuportável, né? O bebê não sabe falar, né? A fraldinha esquenta. Então a gente está recorrendo aqui ao Jornal da Clube. A gente não fica em casa pensando, nossa, será que a criança está bem? Vai passar mal, né? Querendo ou não, tem criança que até desmaia, gente, com um calor desse, está muito excessivo. Eles têm que dar uma forma de estar vindo aqui e resolver esse problema. A creche atende 50 turmas e, de acordo com os professores, a espera pela ligação dos aparelhos de ar-condicionado já dura meses. A prefeitura concluiu o processo de instalação dos equipamentos e agora cabe à CPFL realizar a conexão elétrica. No entanto, os profissionais da educação e os pais continuam cobrando uma solução mais ágil, alegando que o prazo dado pela concessionária pode se estender por até três meses. A gente liga na CPFL, além da demora do atendimento lá, que está muito precário, eles não dão uma satisfação adequada, eles não dão uma posição certa. Se você fala para a escola, a escola lá da minha filha está com problemas, está testado, ah, paizinho, senhor desculpa, a gente está com muito serviço acumulado aqui, está todo mundo nesse tempo instalando ar-condicionado nas residências, nas outras escolas e está tendo um conograma para instalação, para religar a energia nas escolas. Falei, beleza, está tendo um conograma, eu entendo isso, mas são crianças de dois, três aninhos, entendeu? Que com esse calor não está ficando insuportável, as professoras não sabem mais o que fazer. O que foi passado para a gente é que tudo que estava, né, que cabia a prefeitura fazer, toda a fiação, instalação, parte elétrica, está tudo feito. No entanto que eles já vieram fazer teste nos ar, ligou o ar, o ar está funcionando, está tudo bacana, só que como são muitos, né, nós somos aqui, são 50 salas, né, 50 turmas, 25 salas, 192 alunos aqui matriculados. O poste aqui de fora não comporta, né, ligar todos os ar. Então a CPFL precisa vir aqui no poste, né, fazer uma adequação. E aí quando liga lá, eles pedem um prazo de até três meses. Enquanto o problema não é solucionado, os professores estão fazendo o que podem. A gente tenta fazer o que está ao nosso alcance, leva para o parque aquático, para brincar de mangueira, mas até usar a parte externa, né, até que chegou uma vez o comunicado aqui para a gente para evitar a parte externa no período da tarde por conta do calor, mas dentro da sala está insuportável também. O ventilador jogar quente em cima da gente. Então nós estamos aqui sem saída, né, com esse calor de Ribeirão Preto. Se a gente aguardar esses três meses pedidos pela CPFL, já vai ter terminado o ano, né, não vai ter mais aula e até iniciar o ano letivo de novo, para eles aparecerem aqui, então a gente queria uma resposta, né. O Elton Garcia para o Jornal da Clube. A Secretaria da Educação de Ribeirão Preto informou que está finalizando um projeto pioneiro de instalação de novos aparelhos de ar-condicionado nas escolas da rede. Na CEI João Pedro Castroviejo, a empresa contratada iniciará em breve as obras para ajustar a entrada de energia elétrica. Após isso, a concessionária de energia conectará a unidade à rede, garantindo, então, o funcionamento seguro dos aparelhos e proporcionando um ambiente de aprendizado mais confortável. Já a CPFL Paulista informou que concluídas essas providências necessárias, por parte da Prefeitura de Ribeirão, dará seguimento à ligação da unidade mencionada à rede de distribuição. Acesse o link na descrição do vídeo. Acesse o link na descrição do vídeo. Acesse o link na descrição do vídeo. Acesse o link na descrição do vídeo.